O presidente do município de Coimbra e o vereador da oposição do PSD e a anterior presidente, João Paulo Barbosa de Melo, defendem a requalificação urgente da linha ferroviária da Beira Alta. Contestam a possível criação de uma nova linha entre Aveiro e Vilar Formoso, que poderia acabar com o atual traçado, o que consideram será um erro estratégico muito grande. A linha da Beira Alta é uma linha de ligação importante entre a linha do norte e a fronteira Vilar Formoso. Entendemos que ela deve ser de serviço quer ao porto da Figueira de Foz e também ao porto da Aveiro, que tem uma utilização importante desta consideração. Tem que ser reabilitada com a máxima urgência face à sinistralidade verificada e aos que isso tem ocorrido e há reduzida produtividade em resultado dessa dificuldade operacional que a linha da Beira Alta tem. Não temos partilhado o entendimento de alguns dos nossos vizinhos, que defendem que deve ser criada uma linha da ligação à fronteira, a Vilar Formoso, a partir do Val de Fogo, por razões históricas, geográficas e não só, se não ser assim, sócio-económicas e que deve ser o traçado da linha da Beira Alta que está definido. O importante é adotar a linha da Beira Alta, condições adequadas de transporte, mercadorias e passageiros, como pudesse ser, com a máxima prioridade, realizando a linha. É que Coimbra, e não só Coimbra, mas muitos municípios aqui à volta, se batam para que o país não cometa uma catástrofe de férias. Isso é um erro estratégico, catastrófico para o país. E é nosso dever, nós Coimbra, é nosso dever chamar a atenção para isso. Essa linha não tem sentido. O que tem sentido, de facto, é renovar a linha da Beira Alta, e eventualmente encaixar de uma maneira diferente a linha de norte na linha da Beira Alta. Elas não estão bem encaixadas. Os compóis que vêm de norte, podem-se seguir sempre em frente para a linha. Isso é uma pequena obra que se faz ali à volta da Pampillosa. Mas, eu diria que, se por acaso essa hipótese vier a estar na Lufi, nas prioridades do próximo quadro comunitário, isso sim seria uma tabota catastrófica. Não quero que aconteça, e tenho a certeza que todos aqui nesta Câmara podemos bater para que não tenha sentido nenhum. Isso é, no fundo, esquece. E não é só que o Coimbra, por exemplo, o Porto da Figueira da Foz morreu nesse dia. Câmara de Coimbra está contra a criação de uma nova linha ferroviária entre Aveiro e Vilar Formoso. Câmara de Coimbra Câmara de Coimbra